O Amor Eterno Quando tu andares, pelo fogo não te queimarás Nas águas dos rios não te afogarás Sempre vou te amar, sempre vou te amar Sempre vou te amar Sempre vou te amar Sempre vou te amar Quando caminhais no deserto Não sentirás fome frio ou calor Saiba sempre vou te amar Não sentirás fome frio ou calor Sempre vou te amar Sempre vou te amar Te dei todo carinho Todo amor Eu sou o Senhor Sempre vou te amar Agora nós vamos fazer um gesto Lembrando que um deve ser para o outro Coroa de glória Coroa de graça Eu sou o Senhor Eu sou o Senhor